Cortou, cortou! Cortou! Cortou, cortou! Foi João! João! Rocks Team! Aê! Elibados! Obrigado! Eu só quero ver se vocês vão estar com essa alegria toda no final do jogo. Por quê? Porque a gente vai brincar hoje, aliás, brincar não. Vamos jogar o jogo do sim ou não. Conhecem? Sim! Conhecem? Sim! Sim ou não? Sim! Eu não ouvi! Sim! Sim ou não? Não! Então é isso, gente. Cada participante vai ficar lá, separado, com fone de ouvido. Eu vou sortear os brindes, os prêmios, né? E aí eu vou perguntar sim ou não. Vocês vão ter que responder sim ou não. E depois eu posso também trocar os brindes, entendeu? Entendi! Eu posso, por exemplo, ah, alguém tirou isso aqui. Aí eu posso, ah, alguém quer trocar por uma bola, não sei o quê. Aí você pode falar sim ou não, entendeu? Entenderam? Entenderam? É sorte, então. Então vamos lá, gente. Quem vai ser o primeiro? Ah, eu posso ir. Vai, Camelinha! Tá! Nervosa! Tem hambúrguer aqui. Tem hambúrguer aqui. Esse ela não vai querer trocar. Será? Será que ela troca? Eu acho que é o preferido dela, hein? É. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que vai sair pra cá viva. Uh, cuidado com o iPhone. nóis, é Londrina, tengan, tengan. Ah, esse todo mundo quer. Esse daí eu não trocava não, hein? Tomara que ela troque. Nem por um cheeseburger com carne queija. Isso, isso, isso já é dela, hein? Ok, ok. Isso já é dela. Isso já é dela. Será que ela quer trocar après... Vai trocar pelo quê? 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes. Você que gosta de maldade, maldade. E aí? Vamos lá. Te pega ou não te pega? Camila, você quer trocar um cheque de 10 mil reais por apenas mil reais? Não. Não, não, não. Então ela continua com isso aqui, segura, por favor. É só uma vetela? Por quê? Calma. Ah, tem mais? Ah, eu não sabia. Ah, sério. Você troca um cheque de 10 mil reais por uma viagem à Disney. Aí eu trocaria. Eu também. Claro, né? Eu queria ver o Lucas Buba. Ai, eu. Não, não trocou. Não trocou, não trocou. Vamos ver se ela não trocou. Ai, eu vou achar um banho. Só para você, amiga. Ah, legal. Você troca um cheque de 10 mil reais por uma TV 4K? Nossa. Eu não sei. Mas você tem uma trocou? Ah, é? Depende da TV. Sim, 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 sim. Cara, ela é muito pouca. Então ganhou a TV. Gente, olha a Camila. Intuitiva. Calma, tem mais. Oh, boa opção. Tem mais, tem mais, tem mais. Mas a TV não vale 10 mil, vai? Mais, né? Você troca um cheque de 10 mil reais. Não, não, não. Ela ficou com a TV. Ah, ela ficou com a TV. Ela ficou com a TV. O padrão ficou maluco. A TV 4K. Você troca a TV 4K. 4K, K, 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 K. Por, 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 por. Uma torta na cara. Ai, meu coração. Não, 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 não. Tocou! Calma, calma, calma. Calma, calma. Muita raiva. Vamos tentar tirar ela do... A última, gente. É a última. A última. É a última? Nessa direção. Cara, ela tem que trocar. Qualquer coisa que ela troca, ela tá no outro. Você troca uma TV 4K. Torca na cara. Torca na cara. O atrocinador está confuso. Me ajuda. Eu vou te ajudar, vai. Torca na cara. Tá aqui na sua mãozinha, né? Esse não? Não, esse eu tirei agora. Gente. Você troca uma torta na cara. Por uma bolada na cara. Os dois são péssimos. Não! Cara, eu ainda preferia bolada na cara. Pera aí, vamos dar uma chance. Já levei, né? Vamos dar uma chance. Mais uma chance. A última chance. Você troca uma torta na cara, Camila. Por um computador. Vai falar que sim agora. Compartem. Vai. Sim, sim, ela falou sim. Muito fio, todos os dias. Camila vai ganhar um computador. Camila ganhou um computador. Se levou na torta na cara. Gente, fiquei nervosa por ela. Vamos falar pra ela que ela ganhou. Ai, vou acertar ela. Vem pra lá. Deixa eu pegar aqui. Ai, Camila. Vem, Camila. Amiga. Eu quero, Camila. Deixa eu fazer as honras. Deixa eu fazer as honras. Vem, vem, vem. Eu escolho a tua... Não, vocês estão zoando. Não é só o que você escolheu. Vem. Você trocou 10 mil reais por uma torta na cara. Vai, vem pra cá. Vem. Trocou várias coisas. Viagem pra Disney. Não, é sério. É sério. Vem, vem pra cá. Tartinha. Pode ir. Pode ser ele? Pode ser? Pode ser Daniel? É mentira, Camila. Você ganhou um computador. Você tirou a torta na cara e você trocou pelo computador. Gente, eu sabia. Vocês estavam muito estranhos. Daniel tava com uma cara de suspeito. Eles queriam parar na torta na cara. Eu que te salvei. Muito obrigada, patrocinador. Obrigada, gente. Amei. Agora eu tenho computador. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem vai ser o próximo? Eu posso ir, posso ir. Vai lá, Gabi. Vamos lá. Vamos lá. Qual vai ser o primeiro prêmio que vai sair pra Gabi? Vai. Coisa boa. Coisa boa. Nossa, Gabi. Tchan, tchan, tchan. O Daniel. Ei. Olha o clima. O ingresso pro cinema. Pra voltar pro Daniel. Tchan, tchan, tchan. Tô brincando, Gabi. Pegou a pesada ali. Porque a cabeça não se falaram pra mim. Para de fazer treta e segura aqui. Agora vamos ver se ela vai trocar o ingresso de cinema. Por, por, por. Vamos ver o que que saiu aqui. Torta na cara. Você troca o ingresso de cinema pro uma torta na cara, Gabi? Sim. Ela está com a torta na cara. Tomara que ela leve uma torta na cara. Vamos ver. Gabizinha, Gabizinha. Vamos ver o que vai sair. Acho que não tem nada de ver a torta na cara, né? Acontece. Você troca uma torta na cara, Gabi. Por mil reais. Gente, não, não. Não, não. 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 Ai, ai, ai. E aí? Vamos deixar? Vamos tirar mais um. São quantas rodadas? Quantas tradução? Cinco. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Então você troca uma torta na cara, Gabi. Por um iPhone. Ah, sim. Vai me trocar. Trocou por um iPhone. É o último. Mais um, mais um, mais um. Mais dois. Peraí, peraí. Vamos ver. Vamos ver aqui. Gabi, você troca uma torta na cara. Ah, não. É um iPhone. Sai um iPhone. Mas aí ele me deu um papelzinho. Peraí, deixa eu achar o iPhone aqui. O iPhone. E esse aqui volta. E esse é o último. Você troca o iPhone por... Um dia de faxineiro na Rocks. Troca, 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 troca. Ela já é entregada da Raíssa mesmo. Não. Tem mais um, né, produção? Mais um, mais um, mais um. Como é que fala isso? E agora? Será que é pior, né? Você troca um iPhone por... Uma TV 4K! Troca, troca! Gabi ganhou na TV 4K. Ganhou na TV 4K. Ganhou na TV 4K. Ganhou na TV 4K. Ganhou na TV 5K com Daniela. Vai rolar, vai rolar. Você vai rolar. Muito engraçadinha, Raíssa. Nossa. Vamos lá ver o que eu fiz. Estou adorando clicar comigo. Ai, ai, ai. Isso. Pegou uma TV. Em vez de pensar em conversar. E aí? Você ganhou um jantar romântico com Daniela! Gabi! 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 Ai, que tudo! Amada, não foi não. Parou de se iludir. Tá linda. Ih, não toca não garota. Gabi, você acaba de ganhar. Uma TV 4K! Ai, ae... É sério? É, filha! Ai, eu também! Ame de feliz! Valeu! Mandou a doença Ava do que é tudo! Mas você negou um encontro com Daniela. É verdade. Ah, mas eu não quero mais não. Eu prefiro a minha TV 4K. Eu fui felizzi. Foi trocado com TV 4K. E já estão fazendo as de 8K, hein? Vamos lá, gente. Quem vai ser o próximo? Eu. Vamos lá. Vai lá, Daniel. Vai lá, Daniel. Vai lá, Daniel. Vai pegar alguma coisa ruim. Tipo o quê? A gente toca na cara? Vou lá, dá na cara. A namorada do Lando. Pegar alguma coisa ruim. A Gabi. Não. Não fala assim. Como é sua, princesa? Não, brincando. Isso aí ele já pegou, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Já pegou mesmo. Daniel acabou. Um dia de faxineiro da Rox. Vamos ver se ele troca. Faxineiro da Rox não é para a primeira vez, não, galera. A roxinha é grande. É, é muito grande. Daniel, você troca um dia de faxineiro da Rox. Eu trocaria por qualquer coisa. Por o ingresso de cinema. Para ir com a Camila? Trocou. Partiu cinema. Partiu cinema. Partiu cinema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica a pergunta com quem. Você troca o ingresso de cinema por um cheque de dez mil reais. Muito dinheirinho. Não, não acho ótimo que aí eu não fico mais pobre. Eu ia ter que dar, né? Dez mil, né? Vamos lá. Você troca o ingresso de cinema por mil reais. Médio dinheiro. Médio dinheiro. Não, troca. Ele quer ir para o cinema. Ele quer ir para o cinema. Podia pagar dez cinemas. E vários baldes. Produção, mais quantos? Produção, mais dois. Daniel, você troca o ingresso de cinema por uma bolada na cara? Ele vai trocar, ele vai trocar, ele vai trocar, ele vai trocar. Encerrou aqui. Encerrou, encerrou. Encerrou, encerrou. Encerrou, encerrou. Encerrou, encerrou. Quem vai atacar? A princesa vai atacar, que ela... Deixa eu atacar, eu tenho raiva. Ah, vai virar pessoal, pode? Pode. Sim, vai, Gabi. Dez, você mira bem na cara dele. É, acerta, hein, Gabi. E aí, Gabi, 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 Gabi. Ele vai escolher quem vai dar a bolada na cara dele, gente. Ah, isso não é justo. Ah, eu escolhi o mesmo. Não, não pode, você não pode. Não pode, escolhe uma pessoa que não pode. Não pode, escolhe logo, Daniel. Escolhe. Ah, escolhe o... Eu escolhi a Camila. Ah, não poupa ele. A Camila queria jogar. Eu sou do mal. Eu queria jogar mesmo. É, pode assim? Gente, tô com pena, tô com medo agora, sério. Pode atacar? Será? Ai, tô com medo. Daniel, não fica chateado comigo, tá? Vai. Quebra. Vai, quebra, beijo. Tá bom. Então, a bolada é boa. Bolada de abono. Ah, fala aí. Não, a bolada é minha, né, Lu? A bolada é minha. Não, a bolada. A bolada não. Que isso, a bolada roca. Só a bolada. Só a bolada. Quem vai ser o próximo? Parou. Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Quem é o próximo? Eu. Vai lá. Eu. Vai, minha filhinha. Ah, princesa. Você agora é assistente de palco do atraso. Bora, bora. A princesa tá indo para a cabineiro do jogo. Ele tá gaga. Ah, tu chamou de gaga. Tu vai deixar. Tu vai trazer pra ela ainda. Vai chegar a hora aqui lá. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Vai ser só a tortada. Colada. Vai, princesa. Vai, princesa. Vamos lá. Já chegou. Já chegou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô, tchau, tchau. Pode sortear, professora? Tô, tchau, 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 tchau. Vai, pode. Pode. Vamos lá. Simência. Vamos sortear. Vai, princesa. Vai, princesa. Vai, princesa. Vai, princesa. Brincadeira, brincadeira. Torca na cara. Não, não. A princesa está com uma torta na cara. Ela vai ficar chateada. Vamos ver se a princesa troca uma torta na cara por... Uma viagem para a Disney. Ai, eu sou. Não trocou uma torta na cara por uma viagem à Disney. Não trocou? Não trocou. A cena da princesa encontrando que a princesa troca uma torta na cara por... Por, por, por... Mil reais. Ai, princesa. Trocou por mil reais. Dá pra comprar mais uma passagem. Não, não, não. Para a Disney não tá, não. Só o ingresso da Disney. Não. Araruama até vai. Abus. Milão. Vamos ver aqui se a princesa troca mil reais por... Vamos ver. Um iPhone. Nossa, mas a princesa tá bem, né? Não. Ai, princesa. Volta pra torta na cara. Mil reais é uma fortela do iPhone. Não pode. Pode sim. Pode sim. Pode tudo. Vamos ver se a princesa troca mil reais por... Um computador. Só coisa boa. Ah, não. O computador já saiu e eu botei de volta. Não tá valendo o computador. É. O computador não tá valendo. Foi erro meu, erro meu. Eu não vou dividir com ela não. O computador não tá valendo. O computador tá gaga. Calma, calma. Calma. Vamos ver se a princesa troca mil reais por... Vamos ver, vamos ver. Ah, um dia de faxina na roça. Sim, 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 sim. Acabou! 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 E encerramos! Vem, princesa! Vai ter que passar quando for fora que ela leva. Tcham, 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 tcham. Tcham, tcham, tcham. Oh, tcham, tcham. Ai, Maria de olho pro estúdio? Vai ter que limpar. Vem, princesa. Cada um segura pra ela. Vem, princesa! Vem, princesa! Vem, princesa! Vem pra princesa! Vem pra princesa! Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Vem pra princesa. Você trocou mil reais. Você trocou uma viagem para a Disney. É por um dia... Vem pra princesa, limpa. automa tempo aaaay limpa a princesa limpa a princesa gente cara que desesperador na ultima quando eu falei que queria trocare eu só vi a cara do Thiagão assim ó troca princesa é o prédio todo tá prédio todo? os 4 andares pode começar pode começar a ser a liberada do vídeo Na minha vez, eu vou fazer eles, nas outras ficava até um prêmio bom. Ai, não ouviu de ver minha princesa. Vai estar tranquilo. Vai, Rafael. Agora é a vez do Rafael, Rafael. Vou passar o rodo na Rocksteam agora. Vai passar e é pão, não vou morrer. Eu vou esperar o Rafael chegar. Você não ganhou um rodo, você ganhou uma vassoura. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que o Rafael vai tirar primeiramente. Primeiramente ele tirou um. Uma viagem para a Disney! Vamos ver se o Rafael troca uma viagem para a Disney por... Vamos ver, vamos ver. Uma torta na cara! Sim, sim, sim. Troféu! Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Não, por que que acabou? Vocês estão sendo injustas. Só mais uma, né? Só mais uma, ele não vai trocar. Vamos dar uma chance porque ninguém tirou só uma, entendeu? Tá bom. Vamos lá. Eu acho que ele vai trocar. Eu acho que ele não vai trocar. Rafael troca uma torta na cara por... Um cheque de 10 mil reais! Ele não vai trocar. Não, como eu deixei o Daniel escolher, eu vou deixar o Rafael escolher também, né? Capricha, capricha é princesa. Vai, mãe, mãe. É, caprichar pode. Ó, depois ele ganha esse vídeo. Tá bom, mulher, hein? Chega! Ai, deixa eu pegar um pouquinho. Vem. Não. Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Você vai amar o seu presente! Vem, garoto! Eu vi! Eu vi! Eu vi, eu vi! Não! Não! Olha, como eu fui justo! Torta na cara! 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 Não! 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 Pera aí! Não! Eu fui justo com o Daniel, eu deixei... Não, pera aí! Eu deixei o Daniel escolher quem ia dar toda a bola na cara. Você vai escolher quem vai dar a torta na cara. Eu posso dar a torta na cara! Não! Não, você não! Não! Ah, então vamos lá! olha que eu acho que vai ser legal 1, 2, 3 e... abre a boca 1, 2, 3 e... aha, ahn fachina diffic como punição por você ter me sujado todo eu nem merecia sair sujado porque eu não tirei nada de manoma Aí você dá minha faxina pra ele. Não, não vou dar a sua faxina pra ele. Mas ele vai te ajudar na faxina! Ahhh! Papo, 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 papo! Papo, 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 papo. Sem problema. Eu sou um rapaz. Eu sou um rapaz, e que sabe muito bem fazer tudo. Eu sou muito inteligente. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Ótimo, vai bater! Oficulum a restri militar! A Roxine, de ponta a ponta! Aço ótimo! Limparé, limparé! A vida é ótima! Perfeito! O que é isso? Gente, eu vim com esse garoto. Chega! Tira esse tabu desse menino. Chega, menino. Ainda vai me dar despesa com o médico, eu, hein? Quem é agora? Chega. Vamos lá, vamos lá. Quem é que tá faltando? Raíssa. Cadê Raíssa? Vai lá, Raíssa. Raíssa é com você, vai lá. Ih, vai lá, Raíssão. Ela já chegou lá na cabine, vamos lá então. Vamos ver o que ela vai tirar. Vamos lá. Será? Vamos descobrir, vamos descobrir. Vamos lá. Ela tirou o ingresso pro cinema. Vamos ver. Pra ir sozinha. Pra ela levar quem? Ninguém, porque ela é encalhada. Que isso, mas quem sabe ela, indo sozinha, ela encontra o grande amor dela lá no cinema. Ela é encalhada. O pessoal vai casar no cinema chata. Nem sempre. Eu sempre fui sozinha no cinema. É encalhado. É encalhado. É encalhado. É encalhado. Vamos lá. Não, não foi sério. Não, pô. Mas ir pro cinema sozinha é legal, galera. Bom, é independência. É. Tá, mas a Raíssa é encalhada. A princesa. Gente, a gente tá aqui pra fazer papo. A gente tá aqui pra fazer um jogo. Raíssa. Raíssa, você troca uma ingressa pro cinema por um iPhone. Sim, trocou. Será que ela vai ter sorte? Boa, Raíssa. A princesa. Ô, Rafael, a princesa quer ir pra Disney. Ai, gente, parou. Eu não quero ir pra Disney. Vai voando, ó. Ai, repetiu uma piada. Fez uma piada que a gente repetiu pra ter graça. Só pra essa piada sem graça, eu vou pagar pra você uma viagem pra Disney. Pode ficar tranquila. Vai ver o Lucas! Vai ver o Lucas! Eu não sei se eu fico feliz ou triste. Tá pensando bem? Eu acho que não é uma boa ideia. É muito iludida, é muito iludida. Eu vou chegar lá e vou ver o Lucas. Ai, Daniel, parte de rodas de Disney. Raíssa, você troca um iPhone por mil reais? Não troca, foi esperta. Não trocou. Porque ela já decorou os prêmios todos que tem aqui. Raíssa, você tá atrapasseando? Raíssa, você troca um iPhone por uma viagem para Disney. Ela quer ir a viagem para Disney. Pô, só tem coisa boa. Sim! Trocou o iPhone por uma viagem para Disney. Peraí, gente. Não saiu nem um cheeseburger até agora. Acho que a produção esqueceu de botar cheeseburger. Ô, patrocinador, tu manda no jogo. Põe. Vamos ver se ela troca a viagem para Disney por um cheeseburger e acaba. Pode ser? Pode ser. Não, mas ainda tinha o cheque de 10 mil. Não, não. Não, não. Eu também não quero ficar 10 mil mais pobre. Não, então chega. Pega o cheque de rosa pra você. Patrocinador tá todo junto. Raíssa, você troca uma viagem para Disney por um grande, maravilhoso e delicioso cheeseburger carne e queijo. Droga! Droga de novo! Ela ganhou uma viagem para Disney! Não, eu tô ganhando mais um, mais um. Mais um, mais um. Mas não tem mais nada, gente. Meu tem que precisar duas. Meu tem que precisar duas. Acabaram de um cheeseburger de novo. É. Cheeseburger ganha. Tá bom. Última vez. É isso. Cheeseburger com chantilly. É isso. Cheeseburger com chantilly. É, vamos mudar. Raíssa! Raíssa! Raíssa, você troca... O que é que faz isso aqui? É assim ali. Ah, tá. Tem um botão. Tá bom? Tá bom. Raíssa, você troca uma viagem para Disney por um delicioso. Cheeseburger, carne e queijo com chantilly. Um cupcake. Gente, tô satisfeita agora. Amiga! 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 Ah, mentira. Pera aí. É uma tortada para um cheeseburger. Não. É um cheeseburger carne e queijo com chantilly. Você trocou uma viagem para Disney. A viagem é essa aqui, ó. Qual é a viagem para Disney? A viagem para Disney. Claro, claro. Mas você também trocou um iPhone para um cheeseburger. Mas, gente, se a Raíssa fosse para Disney, ela ia ficar de vela lá. Vai, mostra, mostra. É. Ou ela poderia namorar um grupo. Tiago, a Vi tá de vela aqui mesmo, né? Só nem pra lá. Boa, princesa! Pode! 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 Chishu Chini! Aiiiii! Aiiii! Aiiiii! Sai! Eu não 좋아요, nada! Não, eu não sou amareada. Aiiiii! Não, eu sou amareada! Saia, sai! Sai! Aeee! Sai, sai! Sai! Sai pra lá! Pega e voa! Pega e voa! Pega e voa! Sai daqui! Ei! 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 Ei!